Uma liderança dividida. Colocam Barcelona e Porto frente a frente. E uma vitória. Carimba o passaporte. Para as oitavas de final. Vai pro lance individual, vai na velocidade. Dia 28, 15 para 5 da tarde. É tudo ou nada. No Grupo H da UEFA Champions League. E de graça, você só vê aqui, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Playstation e Heineken. Patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de... Dorflex, o número 1 no combate das dores. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. E Heineken, um brinde a todos os fãs.